Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. Neste vídeo eu trouxe pra você três fundos imobiliários, top fundos imobiliários, que estão barato e pagando muitos dividendos, tá certo? Então fica até o final do vídeo pra que você não perca nenhuma informação. Bom, já de antemão quero te pedir o quê? Deixa apertado o botãozinho de curtido, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito pra você e também você vai continuar recebendo os conteúdos aqui do nosso canal de forma gratuita, porque o YouTube entende que ao você sair daqui sem apertar o botão de curtir é porque você não gostou aqui do conteúdo do nosso canal e aí ele para de passar conteúdos aqui do canal Mestre da Riqueza pra você, tá bom? Bom, mas sem mais pedidos agora, vamos falar sobre o primeiro fundo imobiliário. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui pra você é um fundo imobiliário do tipo papel. Lembrando que fundos imobiliários você pode investir em dois tipos. Nós temos os papéis e nós temos os tijolos, tá certo? Os fundos imobiliários de papel eles investem aí nos famosos CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Já os fundos imobiliários de tijolo, eles investem em imóveis físicos, né? Podem ser shoppings, galpões, escritórios, lajes corporativas, tá certo? Então você tem esses dois tipos pra você investir na Bolsa de Valores. Bom, e agora nós vamos falar sobre o VRTA, um fundo imobiliário que eu gosto muito, ele já tem 12 anos de existência, então tem um bom histórico pra que a gente possa avaliar o fundo imobiliário. E hoje ele investe em CRIs corporativos, residenciais, de shoppings e de loteamentos, né? Bom, se você não sabe o que é um CRI, eu vou te contar uma historinha agora pra que fique bem simples e bem fácil você entender. Então imagine aí que o Joãozinho, né, foi comprar um apartamento, o apartamento dele tá na planta, tá certo? A construtora ainda não levantou o prédio. Bom, o Joãozinho não tem dinheiro à vista pra comprar esse apartamento, e aí ele chega pra construtora e fala, olha, eu quero comprar esse apartamento, mas eu posso pagar em 30 anos de formas parceladas. É claro, a construtora aceita, mas vai cobrar os juros de Joãozinho, né? Só que a construtora, ela precisa desse dinheiro pra levantar o prédio agora, né? Ela não pode esperar 30 anos pra receber o valor total de Joãozinho. Então ela emite certificados de recebíveis imobiliários para o mercado perguntando, olha, quem quer ficar com os juros do Joãozinho? E aí eu te passo os juros aí do Joãozinho, tá certo? Então você mesmo pode contratar CRIs através do seu banco, da sua corretora, e eles são isentos de imposto de renda. Mas eu aconselho você fazer isso via fundos imobiliários, porque é mais seguro, né? Você contratar um CRI diretamente pelo seu banco ou pela sua corretora, você tem que estar ciente do seguinte, não tem proteção do FGC, tá? Se caso a construtora que emitiu esses CRIs quebrar, vier a falir, você sim pode perder o seu dinheiro. Então muito cuidado pra fazer a contratação aí de CRIs, tá certo? Agora, bom, espero que tenha ficado claro pra você o que são CRIs. Nada mais é do que a construtora repassar a dívida pros bancos, fundos imobiliários ou pessoas físicas, tá certo? E aí essas pessoas vão emprestar o dinheiro pra construtora, né? Vão pegar a dívida do Joãozinho pra elas. CRIs são isso, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos últimos anos, diretamente no gráfico, o que aconteceu com o VRTA quanto ao valor da sua cotação nos últimos anos. Pô, então tá aqui, a gente vê que o ano de 2018, 2019 foi um ano muito bom pros fundos imobiliários, né? O que aconteceu em 2019? Nós tínhamos aí uma economia muito forte, a economia vinha bem, né? E a taxa de juros aqui, a Selic no Brasil, vinha em queda, né? Até pra estimular a economia. E aí o que acontece? Quando a taxa de juros tá em queda, os produtos de renda fixa, eles ficam menos atrativos, tá? E aí o mercado começa o quê? A procurar outras alternativas, né? Os investidores começam a procurar alternativas pra renda fixa. E aí, claro, que os fundos imobiliários de papel vieram aí em primeiro plano para os investidores mais tradicionais. Então nós tivemos uma migração muito grande para os fundos imobiliários de novos investidores. E essa procura fez com que os fundos se valorizassem. Por quê? Muitas pessoas novas procurando fundo, não tem tantos fundos, tantas cotas disponíveis. Claro, o preço subiu, né? Então a gente vê aqui que o fundo subiu muito forte, mas em 2020 nós tivemos o efeito do lockdown. A economia ficou fechada e também o mercado inteiro sofreu. O VRTA também acabou caindo. Mas quando o mercado percebeu, opa, não é o fim do mundo, esse problema tem solução. Aqui o VRTA continuou subindo firme e forte, até porque paga, né? Nós vamos olhar o histórico de pagamento de dividendos. O VRTA é um fundo que paga bons dividendos. Lembrando que os dividendos pagos aqui pelo fundo imobiliário são isentos da cobrança de imposto de renda. Bom, e hoje uma cota do VRTA está custando cerca de R$93,84. E agora eu quero olhar com você todos os indicadores para a gente chegar a uma conclusão aqui sobre o VRTA. O primeiro que eu trouxe aqui é a liquidez diária, que nada mais é do que a liquidez, é o ato de você transformar um ativo em dinheiro. Quando a gente fala que o ativo tem uma liquidez muito boa, ele é mais fácil de transformar o ativo em dinheiro. Um exemplo, este apartamento aqui que eu estou gravando, se eu colocar ele para vender hoje, eu não vou conseguir vender. Pode ser que eu demore semanas, meses ou até anos para eu conseguir vender no preço que eu quero. Então ele tem uma liquidez baixa. Já os fundos imobiliários, geralmente quando tem muita liquidez, eles são de liquidez alta, ou seja, são fáceis de vender. Se você colocar sua cota para vender no mercado hoje, você vai conseguir vender. Então nós temos aqui R$19.094 negociações, acima de R$10.000 negociações, eu já considero o fundo imobiliário com boa liquidez. Dividend Yield do fundo, no último período, 1,17%. Então pagando acima de 1% ao mês, livre de imposto de renda. Patrimônio líquido do fundo, R$1,2 bilhão, ou seja, todos os CRIs que o fundo tem hoje, somam R$1,2 bilhão. Nós temos aqui um preço sobre valor patrimonial, 1,1. O que significa o P sobre VP? Em 1, significa que nós estamos pagando pela cota do VRTA, que hoje está custando R$93,84, o valor justo. Então todos os CRIs, nós estamos pagando por ele o valor justo. Se estivesse abaixo de 1, significa que nós estaríamos pagando mais barato, acima de 1, mais caro. Vamos dar uma olhada agora também, quanto que o VRTA pagou nos últimos 12 meses de dividendos. Bom, nós temos aqui nos últimos 12 meses, o valor aqui de 15,18%, um belíssimo pagamento isento de imposto de renda. Nos últimos seis meses, 7,47%. Nos últimos três meses, 3,63%. E no último mês, 1,17%. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fundos imobiliários, que tem uma previsibilidade quanto ao seu pagamento. Ou seja, se ele pagou 1% no mês passado, eu sei que ele vai pagar em torno de 0,95% ou 1,05% no próximo mês. Então não é aquele efeito montanha que eu falo, que paga muito, paga pouco, paga pouco, paga muito. Não, tem que ser previsível. Tem que ter aquele efeito marolinha, tá certo? E em alguns casos a gente vai ver o mar um pouco mais agitado. Tudo bem, mas o efeito montanha eu não gosto. Vamos ver aqui o gráfico do VRTA11. Bom, tá aqui. Tem um marzinho mais agitado. Não tá tão marolinha, mas a gente consegue ver que dá pra ter uma boa previsibilidade aqui. O fundo vem pagando próximo de 1% nos últimos anos. E antes de falar o segundo fundo imobiliário, já quero pedir pra você se inscrever aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Tenho certeza que o teu celular, você recebe muita notificação. Ou é do restaurante, ou é do barzinho, ou é daquela festa, ou é do aluguel de carro. Sempre você tá recebendo notificações. E aqui o nosso canal vai te mandar apenas 3 ou 4 notificações por semana avisando quando saiu bons vídeos, tá certo? Então esteja aí inscrito e notificado pra que você não perca nenhuma oportunidade. E agora nós vamos falar do segundo fundo imobiliário que eu trouxe pra você, que é o RBRP. Ele que investe aí em lajes, escritórios corporativos, principalmente na região do Rio de Janeiro e de São Paulo. E este fundo também pode fazer a compra de outros fundos imobiliários. Ele tem 8 anos de existência e foi fundado aí em 2014. Vamos dar uma olhada no gráfico agora, o que aconteceu com as cotas desse belíssimo fundo imobiliário nos últimos anos. Então olha aqui, a gente já vê que o RBRP teve mais volatilidade, né? A gente vê que aqui em 2019 ele teve um salto muito bom pra cima e logo veio muito abaixo. O que aconteceu com o RBRP? As lajes corporativas foram aí o segmento mais afetado junto com os shoppings, nos fundos imobiliários. Por quê? Porque com o lockdown ninguém foi trabalhar, né? Os escritórios tiveram que renegociar. Fala, ô, opa, João, é o seguinte, você me aluga o escritório aqui, só que meus funcionários não podem sair de casa, não vão poder frequentar o escritório. E aí eu também não vou conseguir trabalhar, né? A minha empresa talvez não vai nem conseguir manter as receitas. Nós vamos ter que renegociar esse aluguel. E aí, consequentemente, o valor da cota das lajes desabou e a gente vê isso aqui no gráfico. Só que quando a gente percebeu o mercado, no caso, que não era o fundo do mundo, aí a gente teve um respiro, né? Só que novamente veio outras variantes, o mercado voltou a ficar preocupado, né? E aí aquele medo, vai ficar em home office 100% ou não, o pessoal vai voltar a trabalhar. E aí gerou o quê? Muita oportunidade. Porque quem me acompanha nesse canal sabe que eu sempre falei, o mercado não vai ficar em home office o tempo todo. As pessoas vão voltar a trabalhar, né? Você pode até ter um formato de trabalho misto, onde a pessoa vai pra casa trabalhar, mas também vai pro escritório, né? O formato híbrido que a gente tá falando. E aí muitas oportunidades tiveram aí de comprar, né? As pessoas, os investidores tiveram de comprar. Quem me acompanha aqui fez boas compras, tenho certeza, e ganhou dinheiro. Então a gente vê aqui o quê? Que ela chegou a subir, caiu muito forte e agora está se recuperando. Por quê? Porque a renda fixa no Brasil também, né? Nós já estamos aí com a taxa Selic em 13,75%. Só que os juros futuros, né? A gente vê o quê? Que com a inflação sob controle, com a baixa da gasolina, os produtos também começando a ficar mais controlados quanto a inflação, os juros futuros já começam a cair, tá certo? E o mercado, que sempre prevê o futuro, ele já está vendo o quê? Opa, os produtos de renda fixa já não vão pagar tão bem. E eu falei muito sobre isso num vídeo, vou deixar aqui em cima no card, né? E quem viu esse vídeo, por isso que eu falo da importância de estar inscrito e notificado, né? Quem viu esse vídeo, com certeza, pegou essa alta aqui dos fundos imobiliários. Eu cantei a bola há muito tempo que eles iam subir, tá certo? Então quem viu, né? Não perdeu aí a oportunidade. Então esteja inscrito e notificado para que você não perca oportunidades também. E hoje uma cota do RBRP está custando R$ 60,00, né? Bom, vamos falar agora os indicadores fundamentalistas. Se você não sabe o que é o conceito deles, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu expliquei cada um, tá? Bom, liquidez diária do RBRP, 17.876 negociações. O dividend yield do fundo, né? 0,74% no último período. O patrimônio líquido do fundo de R$ 1 bilhão. O preço sobre o valor patrimonial em 0,73%. Mostrando através desse indicador que o fundo, o RBRP, está muito barato. Tá certo? Não sou nem eu quem está falando. É o indicador que mostra para nós. Ou seja, nós podemos comprar vários escritórios e lajes comerciais em vários prédios excelentes e bem localizados por cerca de 73% do que eles valem. Eles ainda não voltaram ao seu preço original porque o mercado acabou ficando um pouquinho receoso. Opa! Será que terá um novo lockdown? Ou não? Será que o modelo home office vai ficar? Ou não? Mas já está provado, né? Que não vai permanecer o modelo home office. As pessoas estão voltando para os seus escritórios. E eu acho aí uma excelente oportunidade. Aí você poder, claro, obter cotas de um fundo excelente. Mas lembre-se, sempre diversifique a sua carteira. Tenha fundos imobiliários de vários setores para que você não seja pego de surpresa em uma possível crise. Vamos dar uma olhada agora nos últimos 12 meses quanto que o fundo veio pagando de dividendos. Bom, nos últimos 12 meses o fundo pagou 9,10%. Nos últimos 6 meses, 4,58%. Nos últimos 3 meses, 2,25%. Lembrando que é isento de imposto de renda. E aqui no último mês, como eu falei, cerca de 0,75%. Vamos também dar uma olhada se o fundo veio pagando com previsibilidade, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Bom, a gente vê que o fundo, ele teve um período de altos e baixos realmente pelo fato aí do lockdown. E aí o fundo teve que dar uma economizada no pagamento em alguns meses. Mas a gente vê que agora já voltou a pagar bem e acima de 0,7% aí nos últimos meses. Quem me acompanha aqui sabe também que eu não gosto de fundos imobiliários com apenas um ativo. Por quê? Caso você tenha aí um galpão locado para uma grande empresa e essa empresa decida sair deste galpão, um fundo imobiliário vai ter que achar um novo inquilino. Isso aí pode dar um trabalho tremendo para o gestor do fundo imobiliário e a cota ficar baixíssima, tá certo? E você também sem receber aluguel. Então, eu gosto de fundos imobiliários diversificados, com mais de um ativo e de preferência em vários estados. Vamos ver aqui o fundo. Nós temos aqui no RBRP 17 ativos em três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o fundo está muito bem diversificado. E um outro indicador que eu quero te ensinar aqui, que é muito importante, é a vacância do fundo. O que é a vacância? O próprio nome já diz, é estar vago. Então, de dez ativos, por exemplo, quantos imóveis estão vagos de um fundo imobiliário? Então, se a gente tem dez ativos em um fundo imobiliário e um deles está desalugado, nós temos aí uma vacância de 90% de ocupação, 10% do imóvel está vago. Bom, nós temos que tomar cuidado aqui com a vacância também, porque imagine que um fundo imobiliário apresenta uma vacância de 50% em dez ativos, cinco alugados e cinco não alugados. Opa, tem qualidade esses ativos? Eles estão bem localizados? Por que vários deles estão desalugados? Então, fica uma puga atrás da orelha. Aqui no RBRP, vamos dar uma olhada na vacância. Aqui no RBRP, nós temos 87% dos imóveis alugados. Mesmo com toda a dificuldade que o setor de lajes passou, a gente vê que o RBRP está praticamente quase todos os imóveis estão cheios. E agora eu quero te pedir uma ajuda. É muito importante que você comente sempre aqui no canal. E eu estou criando uma legião. São vários seguidores e eu vejo que vários de vocês estão sempre comentando aqui embaixo e já vai o meu abraço mais do que especial. Tá certo? E eu sempre me comunico com vocês. Agora, os nossos amigos aqui da comunidade, eles gostam de ler o que vocês estão escrevendo. E eu quero pedir para você o seguinte. Coloque aqui embaixo quais são os três melhores fundos imobiliários na sua opinião. Não tenha medo de errar. Coloque aqui embaixo. Ou até mesmo coloque. Eu estou investindo nesses fundos. E até sugiro que você dê uma olhada no que os amigos estão falando aqui na comunidade para que vocês atuem como uma comunidade, que vocês se ajudem, tirem dúvidas, comentem aqui embaixo que é muito importante. E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você é o KNSC. Ele foi criado em 2020 e também é um fundo imobiliário do tipo papel. Neste momento ele está barato e pagando muitos dividendos. Ele também investe em CRIs, né? E vamos dar uma olhada no gráfico o que aconteceu com as suas cotas nos últimos anos. A gente vê aqui que 2021 foi um ano muito bom para o KNSC. E olha lá. Ele teve pequenas quedas, mas subiu, 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 né? E continua firme e forte. E hoje você consegue comprar uma cota do KNSC por R$85,55. E o fundo apresenta uma ótima liquidez. Se você não sabe o que é liquidez, não sabe o que são os indicadores, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu já expliquei. Temos uma liquidez diária para o KNSC de 30.198 negociações. O dividend yield, um belíssimo dividendo, de 0,82%, isento de imposto de renda. Patrimônio líquido do fundo de 1,2 bilhão de reais. E temos um preço sobre valor patrimonial, mostrando que o fundo ainda está barato, de 0,97. E agora eu quero olhar com você quanto o KNSC pagou nos últimos 12 meses de dividendos. Bom, olha lá. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 16,31%. Nos últimos seis meses o fundo pagou 7,38%. Nos últimos três meses o fundo pagou 3,16%. E no último mês, como eu disse, 0,82% isento de imposto de renda. E agora eu quero te ensinar uma outra questão aqui muito importante, né? Por isso que eu falo, sempre fica até o final do vídeo, que às vezes eu trago algumas oportunidades de aprendizado aqui, tá? Bom, muitas pessoas me perguntam, vou colocar aqui na tela de novo, né? O que significa o retorno por cota em relação ao valor de cota atual? Porque tem um valor que está em percentual e tem um valor que está em reais. Então imagine o seguinte, tá? A cota hoje, vamos colocar aqui na tela as contas. A cota do KNSC está R$ 85,55. Isso é igual a uma cota, tá? O fundo pagou R$ 0,70 por cota, tá? Então, se você tem uma cota no valor de R$ 85,55, você recebeu R$ 0,70. Se você recebeu 10 vezes isso, você vai multiplicar R$ 0,70 vezes 10. Tá? Agora, colocando para o percentual, por que é R$ 0,70 ou R$ 0,82? Bom, nós falamos aqui, uma cota é igual a R$ 85,55. O fundo pagou R$ 0,70 por cota, né? R$ 0,70 representa 0,82% sobre R$ 85,55. Se você multiplicar R$ 85,55, que vale uma cota, vezes 0,82%, você vai chegar nos R$ 0,70 por cota. E agora vamos dar uma olhada na previsibilidade de pagamento deste belíssimo fundo nos últimos anos. Bom, olha lá, este aqui está muito mais tranquilo. A gente vê que praticamente, realmente, ele vem pagando em formato de marolinha. E nós estamos aqui muito próximo de 1,10% aí nos últimos 12 meses isento de imposto de renda. Espero que você tenha gostado aqui de mais um vídeo do Mestre da Riqueza. Não deixe de estar inscrito e ative as notificações para não perder as oportunidades. Tá certo? Vem aqui embaixo, comenta na comunidade, ajude os amigos também tirando dúvidas junto comigo. Tá bom? Um grande abraço para você e faça bons investimentos.